E esse crime foi no dia 10 de janeiro, estava acontecendo uma cavalgada em Aparecida de Goiânia, mais precisamente no bairro Aeroporto Sul, e durante essa festa de cavalgada, essa vítima foi morta a tiros. O criminoso, o assassino, chegou, de repente, já tinha a morte dele encomendada, a morte da vítima estava encomendada, e simplesmente atirou várias vezes contra ele e depois fugiu. Nós vamos conversar agora com o delegado responsável por essa investigação, que é o Hudson Benedetti. Bom dia ainda. Delegado, qual foi a motivação para esse crime? Bom, teve essa situação, né, que nos chamou muita atenção, porque foi numa festa onde havia muitas pessoas, né, se refeririam muitas pessoas nesse local. Fizemos o local, a investigação logo de cara, e aí conseguimos levantar quem seria os autores. A motivação seria realmente uma relação que a vítima tinha com a facção criminosa. Segundo consta, ela repassava informações para a facção, e aí, por causa disso, descobriu-se, né, e aí a outra facção resolveu eliminá-la. No caso, essa vítima já fazia parte de alguma facção criminosa, teria saído e virou informante? Qual que é o perfil dessa vítima? Exatamente. Ela não tinha passagem pela polícia, mas a informação é que ela repassava informações para essa facção, justamente para prejudicar a outra, para que fossem feitos homicídios contra essa outra facção. E por essa razão, a facção decretou a morte dessa pessoa. Quantos presos e qual é o papel de cada um? O que aconteceu? O que cada um fez, na verdade? Nessa situação, a gente teve informação que a arma do crime estava num local, a equipe se dirigiu até esse local, chegou lá, conseguiu capturar esse autor que estava com a arma e também com porções de drogas. Foi feita a atuação por tráfico de drogas e por porte de arma irregular. Depois disso, tivemos informação de quem seriam realmente os outros dois autores, fizemos o pedido de prisão e ontem a gente conseguiu capturar os dois. Eles têm passagens pela polícia? Sim, os dois têm muitas passagens. Um tem passagem por homicídio, tráfico e roubo, e o outro tem inúmeras passagens por furto, tráfico e também por homicídio. E é aquela coisa, né? Esse perfil de quem se envolve com facção criminosa, delegado, eu queria que o senhor até falasse mais sobre isso, porque o cara entra, mas ele não consegue sair mais, ele já se envolve ali até o pescoço, né? Exatamente, até o ponto que ele tem para escolher para entrar ou sair, ele tem essa opção, mas uma vez que entra já não tem mais jeito, né? Eles não aceitam ninguém sair da facção e para informação que a vítima queria sair, mas tinha pressão para ele ficar. Então, assim, tinha informação, ele só começou a repassar a informação para outra facção e esse foi o motivo que levou à morte dele. E eles simplesmente encomendam a morte da pessoa e vai lá e mata e acabou. É como se fosse um objeto. Exatamente, né? Sim, você vê que realmente existe uma guerra entre eles, né? Então, assim, o motivo mais banal possível já é motivo para um matar outro. Se ele tirar uma foto, por exemplo, fazendo o símbolo da outra facção, já é motivo suficiente para matar. Tá vendo, né, Silvia? A pessoa se envolve até o pescoço no meio disso e não precisa de muito para se envolver desse tanto e depois para poder sair não consegue mais. E aí é morte, é caixão mesmo. Então, o certo é jovens que estão assistindo a gente nesse momento, às vezes se é que tem um pingo de juízo, é de não se envolver mesmo, é de não entrar no meio de facção criminosa, gente. E aí é de não entrar no meio de facção criminosa. E aí é de não entrar no meio de facção criminosa. Obrigado.